Hoje a gente vai te apresentar um espaço de lazer, comércio, negócios e eventos aqui de Gramado pra você visitar quando estiver caminhando pelo centro da cidade. Muita gente nem sabe que existe esse lugar em Gramado, então é a sua chance de descobrir. Vem comigo conhecer o Vita Boulevard e ver o tanto de coisa legal que tem nesse shopping. Aperta o cinto e bora pro vídeo! Depois de 15 anos morando em Minas Gerais, a gente se mudou pra Serra Gaúcha e eu vou te levar pra conhecer cada cantinho dessa região. Pra gente descobrir junto o que faz Gramado ser o que é. Mágica, lindona, diferentona e incrivelmente especial. Eu sou a Tati Marmão e no vídeo de hoje você vai conhecer Gramado pelos olhos de uma mineiroca apaixonada pelo sul do Brasil. Esse é o canal Gramado, Roteiros e Rotas. A gente já te apresentou aqui no canal a Avenida Borges de Medeiros. Por ela ser uma das principais vias de Gramado, você com certeza vai passar por ela. Mas tem uma rua bem ao lado que também vale muito a pena você passar porque tem vários achados nela. A Rua São Pedro. Ela é paralela à Avenida Borges de Medeiros e é onde fica o Vita Boulevard. Pra vocês terem noção da localização do Vita Boulevard, na Avenida Borges de Medeiros você vai ver o McDonald's. Por ser uma construção super diferente, não vai ser muito difícil de você encontrar. E o Vita Boulevard, ele tá quase paralelo a ele, só que na rua ao lado, a Rua São Pedro. Você vai atravessar pra Rua São Pedro, vai ver o Senac Gramado e um pouco antes está o Vita Boulevard. Então é super fácil de achar. Ele chama atenção pelas cascatas na entrada, olha que lindas. Pela estátua do Kikito, que é símbolo de Gramado, e pelo céu de guarda-chuvas que vocês viram aí. Perfeito pra você tirar várias fotos. Elas ficam lindas aqui. E o que é que tem dentro, Tati? Olha, tem muita coisa por aqui. Você gosta de cafés? Se você gosta, você vai amar. Porque aqui dentro tem várias cafeterias. Se você é amante de cervejas, vinhos e drinks, também tem vários restaurantes e barzinhos. Isso sem falar nas hamburguerias, chocolaterias, casas de queijos e vinhos, lojas de produtos naturais, lojas de roupas e acessórios. São mais de 50 lojas e vários quiosques. E a vantagem dele ser no modelo de shopping, é que ele tem uma boa parte coberta, o que é ótimo, porque pode ser uma opção pra você conhecer nos dias de chuva. Na parte de baixo, funciona um estacionamento rotativo com mais de 500 vagas. O que pode ser super importante, principalmente se você estiver na cidade de carro, na alta temporada ou nos fins de semana. A cidade fica lotada e achar um lugar pra estacionar pode ser um desafio. Então é muito bom saber que tem um bom estacionamento aqui. E aqui você consegue deixar o carro e circular tranquilamente pelo centro da cidade, porque o Vita Boulevard, ele tá super bem localizado. Na parte de cima, de um lado, tem apartamentos estúdio. E do outro, tem um centro empresarial, com vários escritórios. No caso dos apartamentos, eles têm vários apartamentos por aqui que funcionam no esquema de Airbnb. E é uma ótima localização. Então se você vê algum anúncio de aluguel por temporada aqui no Vita Boulevard, saiba que pela localização super tá valendo a pena. Agora, se você prefere um hotel, aqui também funciona o hotel Lagueto estilo Vita. A Lagueto é uma rede de hotéis super famosa e consolidada aqui da cidade. E eles têm várias unidades aqui no Vita Boulevard. Se você tiver interesse de se hospedar no Lagueto estilo Vita, ou em qualquer outro lagueto da cidade, aqui tem vários, eu vou deixar os links aqui embaixo pra você fazer a sua reserva no Hotel Lagueto com desconto. Olha só o charme das mesas da Praça de Alimentação do Vita Boulevard. É muito gostoso. É aquele ambiente realmente agradável pra você vir na parte da tarde e ficar aqui no finalzinho da tarde tomando aquele café, ou então fazendo aquele happy hour. O Vita Boulevard foi inaugurado no finalzinho de 2021, mas ficou mesmo todo pronto em 2022. São 35 mil metros quadrados de espaço. Também acontecem vários eventos aqui no Vita Boulevard, como por exemplo, lançamentos de livros. Outro dia mesmo eu dei uma passada aqui e ainda tirei foto com o ator Murilo Rosa, que estava lançando um livro, o Deriva. Outro evento super legal que acontece aqui no Vita Boulevard é a Feira do Agricultor Gramadense. São vários produtos fresquinhos que saem direto da horta, além de artesanato e outros tantos produtos locais. A Feira do Agricultor Gramadense acontece sempre às quintas-feiras, das 10 da manhã à 1 da tarde. Além do espaço para compras e gastronomia, também tem espaço de experiências aqui no Vita Boulevard. Você já ouviu falar no mãos de cera? Eles pegam a sua mão, colocam numa mistura que deixa ela estática, e depois você pode personalizar e levar ela de lembrança para casa. É legal fazer até com criança pequena, para guardar a mãozinha de recordação, sabe? É uma lembrança única e você não paga nada para fazer o experimento de colocar as mãozinhas na cera. Você só vai pagar se você levar a sua mão para casa. Eu fiz a experiência e é bem diferente. O Vita Boulevard funciona das 10 da manhã às 22 horas. E para quem ama economizar, também tem como economizar por aqui. Tem vários estabelecimentos aqui no Vita Boulevard que estão no aplicativo Prime Gourmet. Com o Prime Gourmet, tudo que você comprar um, você ganha outro. Por exemplo, a hamburgueria Wheels, que bomba não só pelos hambúrgueres, mas também pelos shows que acontecem nela, ela é parceira do Prime Gourmet. Então você pode pedir dois hambúrgueres ou dois pratos e pagar apenas um. Além da Wheels Hamburgueria, a Das Haus, que é uma loja de doces alemães que tem aqui, também está no Prime Gourmet. Tem várias atrações aqui de gramado e região que estão no Prime Gourmet, como o Parque de Neve Snowland, a Pizzaria Cara de Mal, a Noite Gaúcha na Churrascaria Garfo e Bombacha e muitas outras. São mais de 300 estabelecimentos parceiros onde você pode comprar uma coisa, um ingresso, uma diária de hotel, um prato de restaurante e ganhar outro. Para você ver os outros estabelecimentos de gramado que também estão no Prime Gourmet, é só você baixar o aplicativo. Não custa nada. Você só vai pagar quando realmente decidir usar ou fazer alguma reserva por ele. Você paga uma única vez e tem direito a usar o Prime Gourmet por 12 meses. E se você inserir o cupom TATIMARMON, no ato da assinatura, você ainda ganha 10 reais de desconto. Use cupom TATIMARMON. Use cupom TATIMARMON. Viu só? Tem como você aproveitar bastante a cidade. Aqui no canal Gramado, Roteiros e Rotas, a gente sempre vai te dar dicas de passeios e vai te apresentar os lugares mais incríveis daqui de gramado e região. Então aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita também para comentar e me conta se você já veio aqui no Vita Boulevard ou qual a sua loja que você viu aqui que é a sua preferida e você vai fazer questão de passar aqui quando vier. Eu também quero te convidar para conhecer o nosso outro canal, o canal De Fora em Juiz de Fora. É um canal de lugares e viagens onde a gente te apresenta várias cidades do sul e sudeste do Brasil. A gente sempre está te dando dicas tanto nesse canal quanto no De Fora em Juiz de Fora para fazer com que você planeje melhor a sua viagem e aproveite mais os lugares. Então não deixa de se inscrever. Eu vou deixar o link do nosso outro canal aqui na descrição. E também vou deixar o link de outros vídeos aqui do canal Gramado Roteiros e Rotas para você descobrir ainda mais a cidade. E vamos agora passear pela parte externa do Vita Boulevard. O projeto paisagístico deles ficou lindo demais. Então é muito agradável dar uma volta mesmo por aqui. Olha que coisa linda! Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um lugar de gramado no vídeo de hoje. Eu sou a Tati Marmão e você está no canal Gramado Roteiros e Rotas. Um beijo enorme para você e a gente se vê no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho